Oi galera da youtube esse é o meu canal minha vida no sítio antes de mais nada deixe o like se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todos os meus vídeos gente hoje eu vou fazer para vocês um gostoso bolo de fubá aquele bolo do tempo da vovó uma delícia veja nós vamos precisar de uma xícara e meia de fubá esse fubá que estou usando gente é o flocado de flocos fubá de flocos vamos usar também uma xícara e meia de farinha de trigo gente essa xícara que eu tô usando é de 240 ml viu e vamos usar também uma xícara e meia de açúcar meia xícara de óleo 500 ml de leite de vaca esse leite já está fervido viu dois ovos e uma colher sopa de fermento em pó gente esse ferro essa tampinha do fermento em pó significa uma colher sopa tá eu vou usar uma tampinha mas é a mesma coisa de uma colher sopa de fermento em pó e uma forma de bolo untada com uma é margarina e farinha de trigo essa farinha de trigo que estou usando gente é sem fermento viu e a farinha e o açúcar já está peneirado então vamos começar a fazer o bolo né vamos começar pelo pelos ovos vou colocar o ovo 1 2 2 seguida o óleo meia xícara o leite 500 ml de leite O açúcar 1 xícara e meia Essa xícara tem 240 ml A farinha de frigo 1 xícara e meia Também de farinha de frigo O fubá 1 xícara e meia Agora aqui eu vou bater Eu já liguei o forno Está aquecendo a 180 graus Aqui agora eu vou bater por 2 minutos Bem gente, vou colocar por último Já passei, misturei bem a mistura 2 minutos Aí por último eu vou colocar Uma tampinha de fermento em pó Significa uma colher de sopa Aí eu vou misturar Vou passar aqui somente Somente para misturar Viu? Misturar com a massa Gente, só misturei o fermento rapidinho Com a massa Aí eu vou colocar aqui na forma E vou levar para o forno De 30 a 35 minutos Quando vocês for olhar o bolo Vocês só abrem o forno Com 30 minutos vocês olham se está bom Se não tiver vocês deixam Cozinhar mais, né? E faz o teste do palito, né? Vocês furam, se sai enxutinho Aí está bom Se não vocês deixam cozinhar mais Agora aqui vai para o forno Já está aqui ligado Vou marcar 30 minutos Daqui a pouco eu volto Bem minha gente Eu já tirei o bolo Ele está aqui Passou 35 minutos no forno Está aqui assadinho Bem douradinho Aí eu vou deixar ele enfriar aqui 10 minutos Para eu desenformar E mostrar para vocês Como ficou Bem minha gente Deixei o bolo enfriar um pouquinho Desenformei ele Coloquei aqui Veja Agora eu vou colocar Eu vou partir um pedaço Colocar no prato Para mostrar para vocês Pronto Vou partir Veja Veja Ele está bem fofinho Está vendo Faça aí na sua casa Está uma delícia É só fazer um cafezinho E é tudo de bom Até Deixa eu partir um pedacinho aqui Para vocês verem Como ele está fofinho Está vendo Até a próxima Valeu Eu nunca quero dizer Eu nunca quero dizer Sei Eu nunca quero dizer